Bom, na tarde de hoje nós conseguimos localizar, identificar e localizar um adolescente de 17 anos que confessou e deu detalhes da execução de um outro adolescente, também de 17 anos, cujo corpo foi encontrado nas águas do Rio Preto no último domingo, no dia 11. De acordo com a versão apresentada pelo autor, pelo adolescente infrator, a motivação do crime está ligada ao roubo de um aparelho celular que teria sido praticado pela vítima alguns dias antes e ele como traficante de drogas e líder, uma espécie de líder da criminalidade naquela localidade, ele decidiu agir por conta própria e fazer um justiçamento para punir essa vítima, de maneira a dar um exemplo, inclusive, para outros infratores e criminosos que queiram atuar no bairro. O que nós conseguimos apurar, inclusive através do cruzamento das declarações do adolescente com as provas técnicas que existem nos autos, é que essa vítima foi barbaramente torturada, teve as mãos amarradas e foi amordaçado também, foi espancado com um pedaço de pau antes de morrer e foi lançado no Rio ainda com vítima.